Fui entrando na mata fechada que encontrei Tupinambá Suas histórias eu ouvi Suas curas recebi E o amor divino eu vi em mim brotar Suas histórias eu ouvi Suas curas recebi E o amor divino eu vi em mim brotar Não desiste o Filho da Luz Que tem força pra amar Que tem força pra amar Não desiste o Filho da Luz Que tem força pra amar Que tem força pra amar Que tem força pra amar Com os pássaros oei Com as flores meditei E o lindo sol eu vi em mim brotar E o lindo sol eu vi em mim brotar Fui andando lá por dentro da mata Que encontrei Tupinambá Que encontrei Tupinambá Que encontrei Tupinambá Que encontrei Tupinambá E essa história eu vou contar Tupinambá Tupinambá Obrigado.